Pronto, Andréia, Anny, tudo pronto aí que eu, Adriana, Urso, Rodrigo, França, tudo certo aí, Sandra Moura, pronto, Leite, tá tudo alguém aí, Magna, tá procurando? Pronto, vamos lá, tá tudo pronto aí? Gente, muito obrigado a prestar, Ricardo Bolsonaro, participando com mesa, a disputa, no primeiro lugar, que será o prêmio de mil reais, com certificado e um troféu, no segundo lugar, quinhentos reais, com certificado e mais troféu, e o terceiro lugar, terá também troféu, certificado e treze doce anos, tá bom? Lembrando-se, por motivos de segurança, iremos depositar o valor dos candidatos e senhores, na conta de cada um, e vai ser colocado aqui no palco, sujeito e simbólico, tá bom? Partindo agora, fim da banda Nova Sensação! Banda Nova Sensação! Primeira a se apresentar no Festival de Música! Estou aqui, estou aqui, estou aqui Se me der, não vou mandar pra estudar A dor do céu é o sol que vai vir Com o seu olhar, ele vai ser lindíssimo Não há resposta para eu, que eu me amarei Se me der, não vou mandar pra estudar A dor do céu é o meu, que eu vou te amar Que eu te amar, que eu te amar Estou aqui te esperando Oh, carante, que eu te esperando Ao meu amor, estou aqui te esperando Oh, carante, que eu 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 te esperando Se quer amor, não dá pra esperar Amor, eu te quero só ficar aqui Só o seu olhar vem quando ele te amar A gente não abre, não dá pra olhar Se eu te abraço, se quer te ver com o meu coração Agora te vai ver que eu vou te amar E eu te amo, e só a mitzinha de Deus O que a gente está a mitzinha de Deus Amor, eu te amo, e só a mitzinha de Deus O que a gente está a mitzinha de Deus Amor, eu te amo Beleza, beleza Primeira apresentação Primeira concorrente O que você achou da banda Nova Sensação Renilton Capim Se apresentou bem Vamos aguardar A apresentação De novos artistas Para a gente poder saber analisar Também aqui friamente Aqueles que vão se apresentando melhor Mas está de parabéns a garota É, banda Nova Sensação É que poderá ser Realmente nova sensação Quem sabe daqui a algum tempo É, o pessoal a gente vê Que ainda é um pouco verde Mas tem futuro E pode trilhar um caminho do sucesso aí Com certeza É o pensamento É o A intenção dos organizadores É descobrir talentos De repente vai aparecer um talento aqui Né Jorge? É isso aí Nós vamos a um breve intervalo comercial E voltamos já já TV Jorge Quixabeira Sempre do seu lado E pensando em você É isso aí É isso aí É isso aí É isso aí We will rock you We will, we will rock you Sing it! We will, we will rock you Buddy, you're an old man, poor man Playin' with your eyes, gonna make us all peace Someday you got blood on your face Big disgrace, somebody better put your bag into your face We will, we will rock you Sing it! We will, we will rock you 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 Sing it! We will rock you Que é secretário de Cultura, Esporte e Prazer Abel Nossinho Luiz Felipeiro Secretário de Educação O João Akin Secretário de Agrimutura O Itaú Cantarino Secretário de Saúde Altar Piano Pagosa Secretário de Assistência Social Agradeceram também Bom saliadores Estão acompanhando o nosso evento É isso aí, nós estamos no intervalo A próxima Concorrente Está se preparando Para subir ao palco daqui a pouco É Eu quero dizer a vocês Telespectadores da TVJ de Chaveira Que Aqui na cidade de Cuba Jovem Mas jovem torrencialmente E A chuva Está Contribuindo Para que As pessoas Cheguem Até o clube Dois de junho Mas mesmo assim Nós registramos Uma boa frequência de público É aquela coisa Cultura É uma coisa boa E muita gente Quer presenciar E principalmente Que esse evento Capim É um evento Beneficente Em pró Das famílias Carentes de idioma Toda verba Arrecadada aqui Vai para as mãos Do centro Espírito Cristo é caridade Aqui de idioma E o centro espírita É quem vai se encarregar De fazer As doações Em alimentos Para as famílias Carentes Daqui de idioma Olha Jorge Está de parabéns Os organizadores Pela iniciativa E A gente Só tem que Parabenizar Jorge Essas pessoas Pelo fato De ter Essa iniciativa E esperamos Também Jorge Que outras pessoas Também venham Fazer esses eventos Para que possa Amenizar a fome Das pessoas Do modo em geral Porque Olha bem Muitas vezes A pessoa Tem uma Imagem Distorcida De Nossa região A nossa região Ainda é sofrida Ainda tem Diversas famílias Que passam Dificuldades Ainda tem Diversas famílias Que dá Graças a Deus Quando a galinha Bota o ovo Aí fica na dúvida Se come o ovo Ou se come a galinha Então A coisa é séria Olha Jorge Estou me preparando Estou esperando a benção Do nosso senhor Para ver se eu tenho A oportunidade Junto com a imprensa Para me fazer Essa festa Em Capigrosso Que é a inauguração Da Arena Capi Society É uma festa Beneficiente Que eu estou Pretendendo fazer Naquela cidade Ou seja É na nossa cidade Que é Capigrosso É isso aí Pode contar Conosco Já que nós somos Parceiros Em qualquer fase De lua Olha Jorge Esperamos Receber a benção Do nosso senhor Com certeza Vai ser abençoado Para que no meio De dezembro Eu possa fazer Essa mega festa Uma mega festa Que a gente fala Porque vamos reunir A imprensa A imprensa Do modo em geral Para que podemos Arrecadar alimentos Para a comunidade Beleza, beleza Vamos novamente A um rápido entrevista